Oi, gente! Cheguei pra mais um vídeo. Como vocês já viram, hoje vamos testar a linha Boca Rosa Beauty. Acabou de chegar aí, meu amor. Que linha difícil de achar. Tudo quanto é lugar esgotado, eu já tentei ver pessoalmente na loja e não tinha minhas cores. Só tinha, tipo, sobrou um tom bem mais claro, um tom bem mais escuro, ficou tipo... Não tinha meu tom. Na internet também não tinha, era uma luta. Toda vez que você entra, tá esgotado. Por exemplo, fui entrar, não localizei a sombra, não consegui o blush iluminador. Eu queria fazer uma maquiagem completa de Boca Rosa Beauty, mas não rolou, mas tudo bem. Bom, comprei a base, que é a número 6, Juliana. Eu tenho fé que vai dar certo essa cor, né? Porque eu fiz até uma pesquisa num site, usei uma base que eu já tenho como parâmetro e me apareceu essa cor. Com fé em Deus vai dar certo. O corretivo. Esse eu nem pesquisei. Na verdade, era o único que tinha. Então, eu falei, vai esse daqui, vamos na fé, que é o 2 Peônia. Espero que dê certo. O pó é o mármore número 1. E a caixinha é muito linda. Gente, cheia de boquinhas. E olha que embalagem bonita. Eles vieram muito bem fechadinhos, com lacre e tudo mais, enfim, já tirei tudo. E olha essa embalagem, gente. Eu achei muito legal a forma da embalagem, porque você vai apertando o puppy e vai subindo o produto. Como vai funcionar, eu não sei. Eu ainda não testei, mas enfim, só a forma que eu já vi, contando na internet. Ele é um produto hipoalergênico, de alta cobertura, longa duração e resistente à água. Vamos testar tudo isso hoje, viu? E o corretivo, ele é de máxima cobertura. Também é um produto hipoalergênico e dermatologicamente testado. Tudo testadinho, bonitinho. Mas enfim, eu achei as embalagens lindas, lindas. Muito bonitas. E lembrando que a minha pele é seca. No momento, cuidando e tudo mais, ela está numa pele normal. E ela é muito indicada pra quem tem pele oleosa. Mas vou testar também, claro, né? Quem sabe, dá tudo super certo pra mim. Pra começar, eu vou utilizar esse hidratante facial da Nivea. Porque eu perguntei pra galera no Instagram, antes de comprar, né? É óbvio que sempre tem um comentário negativo de qualquer produto que você vai perguntar. Mas teve muito, muito, muito comentário positivo e foi aí que eu resolvi comprar, né? Só me falaram já que hidrata bem a pele antes. Que é algo que eu já hidrato mesmo, porque minha pele fica bem seca. Então dá tudo certo. Hidratando bem no nariz, assim, na lateral. Pra garantir que não vai descamar. Eu espero que dê certo, ó. Região dos olhos, abaixo na olheira. Na pálpebra, em tudo. Pronto, o rostinho já tá hidratado. Agora vamos começar. Vou começar pela base, obviamente. Eu vou aplicar um lado com o pincel e um lado com a esponjinha. Vou dividir pra vocês uma forma de vocês verem como que eu tô aplicando. O lado que tem o sinal, eu vou aplicar com a esponjinha. O lado que não tem o sinal do meu rosto, vou aplicar com o pincel. Agora vamos ver. Gente, eu acho que deu certinho a base, viu? Ela tá deslizando muito bem. Ó, eu passo, ela desliza bem. Nossa! Tô assim chocada com a cobertura disso. Olha a cobertura desta base. E deu minha cor certinho, porque a gente vai passar o corretivo e vai ficar perfeito. Inclusive, eu vou colocar aqui o nome do site, que eu usei pra descobrir o meu tom de base, tá bom? Eu coloquei... Lá você coloca quantas opções que você quiser, né? De bases que vocês já usam. E vai aparecer diversas marcas com tons parecidos, que vai dar certinho pra sua pele. Nunca tinha usado, eu testei pela primeira vez e gostei bastante. Eu achei a cobertura muito boa. E dá pra construir camadas, né? Olha como ficou. Gostei bastante. Vou aplicar agora do outro lado, né? Do outro lado eu vou usar a esponjinha. Então eu vou aplicar aqui direto, ó. Vou usar uma esponjinha já úmida. E vou dando batidinhas. Vou passar menos aqui no sinal, ó. Pra vocês conseguirem diferenciar. Porque eu também vou deixar um lado só com a base, e o outro lado eu vou passar tudo. Corretivo, pó. Pra gente ver como que vai aderir no meu rosto, tipo, no decorrer do dia, né? Eu achei a textura dela bem fluida. Eu tava esperando, tipo, aquela textura rebocão. Mas não, eu tô sentindo minha pele bem tranquila, ó. A cobertura é boa, porque é tampa, ó. Dá pra ver pouquíssima a marquinha que tá o sinalzinho. Lembrando que querendo ou não apliquei com a esponjinha batidinhas, né? Ó, vou dar uma batidinha com o pincel no nariz. Que é onde tá o sinalzinho. Pra gente ver se realmente vai cobrir. E, ó, cobre. Gente, ó essa base. Ela é muito boa mesmo. E um diferencial que eu gostei é que, ó, tá bem ok. Achei sequinha por enquanto, né? Vamos aguardar. Mas, dá pra construir camadas. Dá pra você aplicar diversas vezes, né? Agora, vou testar o corretivo. Este daqui é o Pelônia. E eu tô apaixonada pelas embalagens dos produtos que eu achei muito bonita. Vou aplicar aqui direto, ó. Aplico em formatinho de triângulo. Passo aqui na abinha do nariz. Que é algo que eu já tenho o costume de fazer. Vou vir com a esponjinha novamente, ó. Batidinhas. E, ó, um lado com o corretivo. Espalhei direito agora, né? Um lado com o corretivo. E o lado sem o corretivo. Achei a cobertura bem ok. Eu achava que seria até mais rebocão, sério. Vou passar mais um pouquinho de corretivo aqui. Gostei mais com duas camadinhas de corretivo. Ou até a base, né? A gente pode passar duas camadinhas. Lembrando que a esponjinha dá uma sugadinha boa, né? Então, achei bem ok. E agora vamos selar com pó. Vou utilizar aqui o nosso pó, que é o mármore número 1. E, gente, ó, veio até com... Deixa eu colocar aqui pra focar. Uma proteção, né? Eu que tirei. Pra facilitar já, né? E bora lá aplicar. Peguei um pincelzinho, ó, limpinho. Gente, ó, como ficou. Com corretivo, pó base. Gostei bastante, viu? E, ó, por enquanto não tá marcado. Vamos ver aqui, porque aqui, qualquer base minha, qualquer uma, tá? Sempre marca por causa das covinhas. Fica marcado, ó. Então, é normal. E desse lado, eu achei uma cobertura ok. Tipo, uma cobertura média. Não é aquela lá, reboco, que tampa tua alma. Tipo, é uma base muito boa, que você consegue passar mais uma vez, fica uma alta cobertura. Assim, eu considero uma média. E, ó, eu amei. Ficou muito bonito o aspecto da pele. E agora vamos aguardar. Agora são 10h51. Vou mostrar ali pra vocês o reloginho. E mais tarde eu volto aqui pra mostrar o que que eu achei, como funcionou, né? E quase 10 horas depois, voltei. Gente, ó. O lado que a gente passou, ó. Base, corretivo e o pó. Aqui, ó. Mostra bem de pertinho. Eu tô muito chocada com uma coisa dessa base. Porque, ó. Não marcou aqui embaixo. E normalmente aqui, ó, nessa região, abaixo da linha d'água, sempre dá aquela marcadinha, sabe? E, ó. Não marcou, menina. Tô chocada. Esse lado só da base também, ó. Mesmo com o olho fechado, não ficou com aquele riscão de base. Porque eu espalhei bem na hora que eu apliquei, né? E esse lado foi selado. Então, menina, eu tô chocada. Peguei um guardanapinho, ó. Limpinho. Vou mostrar pra vocês, ó. Agora eu vou aplicar o lado que a gente selou, né? Que lembra, o ladinho que tem um sinal, uma pintinha. Bem delicada apertando, né? Transferiu, tipo, quase nada. Quase não dá pra enxergar. Limpinho esse lado. A gente vai pro outro lado. Gente, ó. Bem pouquinho, ó. O lado que eu não passei pó. E o lado que eu passei pó. Lembrando que esfreguei, né? Eu dei aquela batida, tipo, pressionando mesmo. E amei. O lado que tinha um machucadinho, ó. Tá mais clarinho. Obviamente, né? Tá machucadinho. Na verdade, tá até com uma casquinha bem pequenininha. Mas, enfim. Acredito que por isso também, né? É do corpo mesmo. Aqui está um sinalzinho. Não sei se dá pra ver. Que eu tava de óculos. Então, fica a marquinha do óculos. E agora, meu amor. Vou pegar agora, ó. Um guardanapinho limpo. E vamos ver se ela aprova d'água, né? Porque esse detalhe, ó. Não transpirei pra poder falar pra vocês. Afinal, a gente tá de quarentena, né? Tô aqui em casa o dia inteiro. Sem fazer muita coisa. Enfim. Não transpirei. Então, a gente vai jogar um jotinho de água. É só água mesmo. E bora lá. Vamos ver se escorre algo. Bem ok, ó. Vou jogar mais. Menina, o teste do banho aqui. Segue aqui. Menina, tu pode chorar. Tu pode nadar. Mergulhar assim nos sete mares. E a base tá aqui. Boca rosa. Menina, tu vai me levar a falência. Que eu vou querer comprar o restudinho. Que eu não consegui ainda. Ó. Secando com o guardanapinho. Só tô pressionando, ó. Grudando na aguinha que já tá no rosto. Ó. O lado que tá selado com corretivo e pó. Fixa mais do que o lado só a base. Obviamente, né? Porque querendo ou não, aqui tem três produtos. O outro lado só tem um produtinho. Gente, eu mergulhei. Eu taquei água, viu? E ó. Transferiu pouquíssimo. Bianca, meu amor. Tu quer meu dinheiro? Te dou, meu amor. Porque olha, esses produtos são maravilhosos. Sério. Tá super aprovado. Lembrando que a minha pele é seca. Tratando ela como eu tô tratando diariamente. Tô tratando, tipo, diariamente, né? Pelo menos umas quatro vezes na semana eu tô cuidando bem. E cuidando desse jeito ela está uma pele normal. Por isso, eu gratei a pele antes de me maquiar. Mas, olha. Bianca, tu tem meu dinheiro todinho agora, viu, menina? Porque eu vou comprar tudo pra testar. Eu amei, amei, amei. Espero muito que vocês tenham gostado da nossa resenha. Qualquer produto que vocês queiram que eu teste. Enfim, comenta aqui embaixo. Que eu vou tentar comprar e testar pra vocês, tá bom? E... Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!